É da Bahia Esse samba de roda Que a marujada Trouxe de lá E são voltando Na travessia Deu tanta volta Que agora não sabe voltar Eu fui num bar com a vela Medir o tamanho do mar Aí Veio o rodamuinho e fez O arco da boca do barco virar Aí Veio o rodamuinho e fez O arco da boca do barco virar Marinhero me diz o segredo Por quê? Por quê? Por que tu não tens medo do mar? Eu sofri de manhã manjar Por que o mar não se dá com rochedo? Sei lá, sei lá Pede pra onda te contar Avisa meu amor Que meu tempo passou Da hora Avisa meu amor Que é por isso que eu vou Me embora Avisa meu amor Que meu tempo passou Da hora Avisa meu amor Que é por isso que eu vou Me embora É da Bahia Esse samba de roda Que a Marujaga Trouxe de lá E sambou tanto Na travessia Deu tanta volta Que agora não sabe voltar É da Bahia Esse samba de roda Que a Marujaga Trouxe de lá E sambou tanto Na travessia Deu tanta volta Que agora não sabe voltar Avisa meu amor Que meu tempo passou Da hora Avisa meu amor Que é por isso que eu vou Me embora Avisa meu amor Que meu tempo passou Da hora Avisa meu amor Que é por isso que eu vou Me embora É da Bahia Esse samba de roda Bahia, minha Bahia Que é por isso que eu vou Que é por isso que eu vou Que é por isso que eu vou